Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire É algo que vai, com certeza, vir pra gente na próxima atualização também Que é esse modo que eu tô aqui, ó, que é o salto explosivo, né? Talvez você esteja falando assim, ah, mas não tem novidade nenhuma, pô, é o modo salto explosivo, todo mundo sabe disso, né? Só que tem umas diferenças, cara, eu vou entrar aqui no modo salto explosivo Vamos começar aqui uma partida E no decorrer da partida eu vou mostrar pra vocês o que que tá diferente aqui nesse modo salto explosivo, cara Eu confesso que eu gostei dessa alteração que teve aqui, achei muito bacana Enquanto tu tá carregando aqui, mano, já deixa o like aí Se não for inscrito no canal, já se inscreve Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E, galera, falando a respeito da data da nova atualização A nova atualização já está confirmada, vai ser dia 14, tá? Dia 14 agora, tá? Então vai ser amanhã Amanhã à noite, cara, provavelmente por volta de meia-noite Quando der meia-noite, 0 horas do dia 14 Ele vai entrar em atualização e vai voltar lá por volta das 7 horas da manhã Por aí, mais ou menos é a hora que vai voltar Isso segundo essa imagem que tá aparecendo aí Você pode ver que tem a data e a hora aí Só que esse horário é da Tailândia, é do Vietnã, não sei Mas, traduzindo pro nosso fuso horário Vai ser mais ou menos isso aí, galera Então, já tem essa data confirmada, mano E eu queria saber de vocês, galera A expectativa de vocês aí pra essa atualização O que vocês acham desse novo lobby Aqui onde a gente tá, ó Que é uma festa, né, mano? É uma festa de aniversário Onde ali a gente tem os DJs Eu vou chegar lá perto pra gente ver aqui os DJs Olha só, mano, que da hora Esse trem aqui de luz aqui, ó, muito louco E aqui tem os DJs aqui, ó Olha só E quando a gente chega aqui, mano Começa aqui a hora do show Você aperta aqui, ó E você vai ficar fazendo o emote por muito tempo Ele vai continuar fazendo aí, ó E isso ali que plantaram ali, mano É um bolo, tá? É tipo aquele coco que plantava aqui no lobby, né? Onde você vem aqui e pode ganhar as coisas dentro dele, tá? E aqui, ó O outro DJ aqui, ó Que da hora Só que não dá de subir ali, mano Tem uma cama elástica aqui Um pula-pula Muito da hora também, ó Você fica pulando aqui, ó Show, né? O modo salto explosivo A princípio, mano Ele tá igual São 20 20 20 oponentes, né? Com você 20 No caso, 19 E a diferença, mano Tá aqui dentro Assim que eu pegar uma botinha de pulo Vocês vão ver O que que mudou, cara Eu gostei demais, sério Vamos lá, então Vamos ver aqui Lembrando, galera Que eu tô usando o emulador Eu uso o emulador BlueStacks, tá? E as configurações do meu PC, mano Que eu tô usando agora aqui É um É um Intel i5, né? Core i5 Tá? De 3.0 GHz Com 8 GB de memória RAM Placa de vídeo Que eu coloquei agora Recente É uma GT730 De 2 GB, tá? 2 GB de RAM O HD É um SSD De 120 GB Então isso aí Faz com que O BlueStacks rode Até numa qualidade Mais ou menos, né, mano? Não é assim uma coisa Que se diga Olha como ele tá rodando belezinha Mas dá de jogar legal, mano Dá de fazer umas gameplay agora Dá de fazer Gravar uns vídeos Aqui, ó Achei o sapato A diferença, mano Do outro modo É isso aqui, ó Vocês tão vendo aqui Essa barrinha aqui, ó A de salto Eu vou ali fora E vou dar um salto Pra vocês verem Ó, saltei Olha o que aconteceu com ela Ela acabou Tá vendo aqui, ó Zerou E agora ela começa a encher, mano Então essa aqui É a principal diferença Do modo salto explosivo, cara Porque agora Você não vai poder Ficar saltando O tempo todo Igual A primeira vez Que veio o modo salto explosivo, né Comenta aí embaixo O que você achou Enquanto isso Eu não consigo saltar, mano Enquanto ela não encher Eu não vou conseguir saltar de novo Fazer aquele super pulo Espera Tive a impressão De ter escutado Alguém pular aqui Entendeu? Mas é Então essa é a principal Não sei se é vantagem Eu acho uma desvantagem Ó, já carregou Até que ele carrega rápido Tá? Vamos ver aqui Vou tentar entrar ali Dentro ali, ó Vocês vão ver que vai Ok Ah, não deu de entrar ali Agora tem que esperar Encher ele novamente Então, galera Quando vocês forem jogar O novo modo salto explosivo Só que tem um detalhe, ó Tá vendo? Tá enchendo, ó Se eu trocar Essa aqui ficou cheia E a outra que eu larguei, ó Ficou vazia Então é legal você fazer isso aqui, ó Você salta Gasta essa aqui Corre lá dentro Rápido, rápido, rápido Antes que ela desincha Antes que ela enche de novo Pega outra E deixa aquela vazia lá Se alguém pegar ela, mano Não vai conseguir pular Você trola o cara Da hora, né? Aí agora A pessoa que pegar aquela bota Vai estar gasta ali Ele vai ter que esperar um tempo Até ela carregar de novo Vamos andar aqui Mano, eu tô sem nenhum kit Também eu tô com Tudo cheio aqui, né? Velho, tem que pegar um kit Ó, outra botinha aqui, ó Eu vou fazer sacanagem, né? Ó Gastei Tiro ela E pega essa outra que tá cheia E deixa a vazia lá Corre Ó lá Achei um Toma Já gastou o pulo dele E agora eu gasto o meu Daera Cala lá, cuzão Vamos de novo Subir aqui Aí Agora deu certo Cadê, cadê? Você, meu filho Apare... Ah, ele vindo lá, ó Ai, que burro Putz Putz Estou lascado Que burro Ai, tira mais um Ai Não acerta Não acerta Ai, tira mais um Ai, tira mais um Ai, tira mais um De novo modo No fato dessa Dessa bagulha aqui Eu ter Esse timer aqui, beleza? Esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Fiquem todos com Deus E eu fui Ai 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 Tira la Tira mais um Ai Ai Tchau, tchau.